Música Grande abraço a todos vocês, programa Questões de Fé está no ar. Hoje nós vamos continuar sobre os vícios capitais, falando sobre a inveja. Nós cumprimentamos os ouvintes da Rádio América que nos ouvem domingo de manhã, a partir das 9 horas. E os nossos queridos ouvintes da Rádio América podem participar também durante a semana, tanto no domingo quanto durante a semana, pelo telefone 34692505. E esta participação será lida no sábado seguinte, obviamente. Nós temos também, nossa campanha Faço Parte, você pode ligar para 3319-6111 e saber mais informações sobre esta campanha, que é uma espécie de colaboração com a Arquidiocese de Belo Horizonte para todas as suas atividades. E bom dia, Guilherme. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos de casa. Eu gostaria de começar o programa aqui só fazendo uma observação, que semana passada o programa foi reprisado, hoje nós estamos ao vivo. E semana passada teve um garotinho, Fernandinho, de 11 anos, lá de Botelho, sul de Minas, que participou de um sorteio aqui e ganhou a Bíblia infantil. E ele foi muito feliz, diz ele que é coroinha lá na paróquia da cidade dele. Então, um grande abraço, Fernandinho. E ele te manda um grande abraço também. Tá bom. Gosta muito do senhor e gosta muito do programa. Então, além de convidar as pessoas para participar, eu gostaria de parabenizar o Fernandinho e a Cristina, que também participou desse sorteio via Facebook. Ok, está aí os nossos cumprimentos ao acólito, Fernandinho, na sua igreja, na sua paróquia. Hoje também nós estamos comemorando o dia de São Jerônimo. Que dia é hoje mesmo? 30. 30, né? 30 de setembro. Não, 31, né? Não. Não, é 30. Esse mês só tem 30 dias? É, porque aqui está escrito dia 16 de setembro. Por isso que eu estou em dúvidas com relação ao dia. Então, dia de São Jerônimo, dia 30 de setembro, ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, para vulgata, vulgo, língua do povo latim. E nós temos dois kits especiais, uma Bíblia de Jerusalém, essa é muito boa, tradução, notas de rodapé, introdução aos livros. Quem tiver a Bíblia de Jerusalém, olha, vai ser doutor em Sagrada Escritura, tantas as informações preciosas que ela tem. Uma Bíblia da Família para Pais e Filhos, dois livros de estudo sobre a Bíblia. Tudo isso é cortesia da Livraria Paulos. Também é a edição deste mês da revista Faço Parte. Você participa. O telefone está aí no seu monitor. É, 3469 2531. Quem quiser participar por telefone. Código diário é 31, pelo facebook.com.br questões.defé, sem acento, sem nada, tudo junto. WhatsApp 996-428-473. E o e-mail questõesdefé, arroba tvhorizonte.com.br No dia 31 de outubro, os luteranos celebram o dia da reforma. E neste ano de 2017, esta celebração se reveste de uma grandeza maior. São 500 anos da reforma luterana. Lutero, quando afixou as 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha, em 31 de outubro de 1517, não pretendia separar-se da igreja de Roma. Pretendia reformá-la, demonstrando o abuso da cobrança pelas indulgências cujos recursos cobriam os custos da construção da Basílica de São Pedro em Roma. De fato, se a construção desta maravilhosa Basílica enriqueceu o mundo inteiro, a forma de conseguir os recursos não era correta. Estes equívocos de vender bens espirituais foram superados desde o concílio de Trento, em 1545. Mas tais abusos que a igreja católica reconheceu há quase 500 anos atrás também, continuam em muitas denominações cristãs, hoje sem nenhum pudor. Vendem milagres, vendem o paraíso, vendem tudo. Isto é ainda mais grave por não terem aprendido com a história. A igreja católica e os luteranos firmaram um acordo em 1999 sobre a justificação pela fé, pela graça, pela escritura, quando formal e institucionalmente os problemas deste nosso passado comum foram superados. E é com alegria que nos unimos aos luteranos, na paróquia de São Sebastião, onde eu sou pároco, no dia 31 do mês corrente, para celebrarmos ecumenicamente a memória da história dos luteranos e inequivocamente associada à memória da nossa história cristã. Estarão presentes nesta celebração os representantes das igrejas irmãs, incluindo o representante da igreja católica, o nosso arcebispo, Dom Valmor. Nós celebramos na humildade de reconhecermos nossa condição de pecadores, cujo pecado nos fez romper a unidade pedida por Jesus na sua despedida. Mas também com a confiança de que a força do Espírito Santo possa unir o que o nosso pecado dividiu. No mais absoluto respeito às nossas respectivas tradições, disciplinas e teologias, constituídas com seriedade através destes cinco séculos, queremos também, com os olhos de Jesus, ver o que nos une, o que nos torna irmãos. Queremos celebrar a história de partilha comum de desafios e sofrimentos causados pelo mundo, principalmente pelo mundo atual e no Brasil também, aos discípulos de Jesus. Principalmente quando católicos e luteranos sofreram e morreram juntos nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Queremos celebrar juntos a santidade de tantos membros das comunidades católicas e luteranas, especialmente na Alemanha, pelo seu testemunho missionário e pela sua ajuda aos países pobres. Que sejamos conduzidos pelo Espírito à unidade da mesma fé na proclamação do único Senhor Jesus Cristo que nos vem pela palavra das Escrituras e pelos sacramentos celebrados devotamente. Então eu queria reforçar este convite, nós estaremos no mês de outubro, a partir de amanhã, é 1º de outubro, queria renovar este convite para todos que me ouvem, marcar na sua agenda. 31 de outubro, às 20 horas, estarão presentes todos os membros das igrejas luteranas, das comunidades luteranas de Belo Horizonte, falei igreja aqui para me referir às paróquias, né? Luteranas de Belo Horizonte. Mas também nós queremos a presença solidária e fraterna de todos aqueles que puderem. Da minha paróquia, São Sebastião, nós teremos a presença maciça de todos os fiéis militantes e engajados na vida paroquial, mas convido também todos vocês que me ouvem e me veem, também os irmãos separados das igrejas não luteranas, como batistas, as igrejas batistas, a igreja batista lá, minha vizinha, o pastor Valquimar, o pastor Alércio. Então todos estão convidados, não por mim, evidentemente, eu estou aqui simplesmente divulgando a participarem desta grande celebração, porque nós cristãos no mundo de hoje precisamos de fato estar unidos para enfrentar o diabo, o demônio, que nas estruturas culturais, acadêmicas e em todos os setores estão tentando nos destruir de todas as formas. Não cabe mais divisões entre nós, não cabe mais querelas, disputas, brigas, ressentimentos entre nós. Temos que estar unidos para podermos enfrentar a terrível hostilidade do mundo, da cultura. Em outros países, muitas vezes, consubstanciado em religiões que matam cristãos. E aqui no nosso país, não é só contra a igreja católica, mas contra os valores que nos são mais caros a todos nós cristãos. Portanto, unamonos. Evidentemente, esta união não significa que você vai deixar de ser luterano, vai deixar de ser metodista, vai deixar de ser a sua denominação. Não, mas vamos parar de lutar entre nós, de competir de maneira raivosa. Nós, católicos, paramos com isso há mais de 50 anos atrás. Agora, nós convidamos a todos os outros irmãos cristãos, independente das diferenças existentes, que nós conclamamos a formarmos um só corpo, um só espírito, termos uma só fé, um só Senhor, que é para todos nós o único Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Questões de Fé. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL